Estamos de volta e agora estamos aqui com o Paps Papyrus da Batata Sua Agonia Spring Bone e Coelho Amarelo FNAF Into The Beach Papyrus da Batata Cara, antes de tudo, eu quero avisar vocês que eu postei o som do Iron Master E eu pensei que esse som aqui iria ser postado meia hora depois Eu não tinha visto que já estava na estreia Se eu soubesse que estava na estreia, eu já tinha trazido os dois no mesmo vídeo A real é essa Enfim, FNAF Into The Beach se eu não me engano É o jogo que lançou recentemente Junto com aquele outro jogo também que foi lançado, aquele de corrida de Five Nights Que eu achei muito louco Parece que é 5 corridas contra o Fred Alguma coisa assim rapaziada E como eu já vi o som do Iron Master, eu sei o que se trata um pouquinho sobre o FNAF Into The Beach Tá, que era pra eu ter trazido os dois juntos Feito essa collab Mas eu vacilei, eu vacilei Me desculpem, tá rapaziada Enfim É um jogo mais de... De retrô né, que fala Nem sei se é assim que fala, mas enfim Retro assim que eu falo é como se fosse Super Mario World Que é bem retrozão assim, sabe O gráfico dele que é meio retrozão Posso tá falando merda, posso tá falando merda Mas enfim Aqui embaixo tem um resumo né E a gente vai tá lendo aqui também Que é em FNAF né Five Nights at Freddy Em Totepit Acompanhamos a história de Oswald Não é mais do William Afton né Enfim Uma criança que se vê presa em uma cidade em decadência Após entrar numa piscina de bolinhas na velha pizzaria Ele se vê preso na velha Freddy Fazbear Pizza No ano de 1985 Após reviver os eventos das cinco crianças na pizzaria Nossa O cara não sabe falar pizzaria né O cara fica confundindo tudo Oswald agora tem um novo problema em sua vida Um coelho amarelo Spring Bonnie Sua agonia que não quer deixá-lo em paz Vamos tá reagindo aqui Tá, vamos tá reagindo aqui Porque é sua agonia Será que é minha agonia também Enfim Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Tá, o pessoal tá se inscrevendo E esquece do sininho Cês tão de brincadeira né rapaziada Já deixa o sininho aí E compartilha o vídeo com seus amigos E por menos de dois reais Não, não, não Cês não tão entendendo errado Por menos de dois reais Você se torna um membro aqui do canal Então não perca tempo Fechou? Já se torna um membro aí do canal Demorou rapaziada Só bora 3, 2, 1 e play Legenda citativa hein mano Já tô nos esquemas aqui Já velho Ó o beat Dá só os bichos mano Cara, piscina de bolinhas? Pera aí O Sprink tá na piscina de bolinha mano Que filha da mãe velho Sem vergonha Nossa mano Que voz hein Só caminha Lá ele O que é esse coelhinho amarelo? O que é isso? Puta vida Que coelho fria da mãe São cinco noites Credo Ai credo mano O que é isso? vai te afogar vai te afogar cara, louco demais tudo que é de FNAF é muito louco que doideira enfim mano, eu só não entendi essa parte aqui no final ele vai te afogar, mas como que vai te afogar sendo que ele tava numa piscina de bolinha não, você vai me responder isso agora você que tá assistindo o vídeo se você assistiu até aqui você vai me comentar aqui embaixo como que vai afogar uma pessoa numa piscina de bolinhas se fosse numa piscina normal tudo bem, tranquilo não façam isso, tá pelo amor de Deus, mas enfim beleza, mas numa piscina de bolinhas como que vai afogar, né loucura, loucura, né rapaziada rapaziada, mano nossa, rapaziada, rapaziada o cara não sabe falar outra coisa a não ser rapaziada meu Deus do céu enfim muito top é a sua agonia então não é a minha, tá enfim, é a sua é a sua que loucura, né gostei do som papéis da batata é desenrolado já vi também esse som do Iron Master também que ficou muito, muito legal e cara se realmente for um jogo isso aqui em Totepit eu vou jogar eu vou jogar eu gostei dele a mecânica dele por mais que ele seja meio que retrô eu quero saber de tudo quero saber de tudo, tudo, tudo como que pegaram o pai dele como que ele vai conseguir reencontrar com o pai dele porque o Cuidio tá aí, mano o Cuidio tá aí o Cuidio tá doideal, rapaziada enfim tenho minhas dúvidas de repente se sair algum resumo de FNAF é FNAF em Totepit claro, né tanto resumo que tem de FNAF em geral mas se sair um específico de em Totepit eu vou trazer aqui no canal também quero me aprofundar nessa história louca de FNAF enfim, mano se gostaram do som eu espero que sim e eu espero também que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram fortalece um like na inscrição no sininho no compartilhamento e eu não sei porque eu tô indo pra frente mas enfim e não se esqueça de se tornar um membro aqui do canal por menos de 2 1 2 por menos de 2 reais vocês se tornam um membro aqui do canal então não perca tempo fechou? é isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo não perca tempo não perca tempo é isso é isso eu vou ficar